Em qual é o primeiro erro que a maioria das pessoas comete e que eu também cometia? Mano, pra você ter noção, esse erro, ele meio que se arrastou na minha carreira por 3 anos, tá ligado? Então eu meio que considero, só por causa desse erro aqui, eu perdi 3 anos da minha evolução, tá ligado? E eu vou falar o porquê que esse primeiro erro é tão insano, mano. Primeiro erro é o que, rapaziada? Achar que tem que ser um mestre em teoria musical pra fazer beats profissionais, beleza? Velho, esse é o primeiro erro de longe, tá ligado? De longe é o primeiro erro. Por que, rapaziada? Por que esse é o primeiro erro? Porque, velho, quando eu comecei, eu meio que me deparei com a necessidade, com duas necessidades. Eu tava fazendo beat e eu precisava de uma melodia pra fazer o beat. Não tem como fazer um beat sem melodia. Quer dizer, hoje em dia tem, não melody, tá ligado? Que, inclusive, eu faço. Mas, mano, o resto dos estilos tem melodia, tá ligado? E você precisa ter uma melodia no seu som. E aí existem duas opções, beleza? Duas opções pra você fazer essa melodia. Lógico, a primeira opção era... A primeira opção era eu abrir o programa que eu uso, que é a File Studio, e fazer a melodia lá eu mesmo. Só que sempre que eu tentava fazer uma melodia, sempre que eu tentava fazer uma melodia, eu me dava conta que ficava uma bosta. Sim, eu tentava fazer as melodias legais, mas ficava uma bosta, mano. Não ficava igual os gringos, tá ligado? Eu tentava fazer o bagulho e, porra, ficava uma merda. Sacou? Eu falava, não, mano, não tem como eu usar isso aqui. E aí eu me decepcionava, me frustrava, eu falava, porra, velho, minhas melodias ficam tudo uma bosta. Eu preciso ter alguma solução rápida aqui. Qual foi a solução que eu tinha pra resolver esse problema? Porque eu queria compor minhas próprias melodias, mano. Tipo, literalmente, eu queria realmente aprender a fazer minhas próprias melodias, porque, na minha humilde opinião, isso é uma coisa que te destaca muito como beatmaker, tá ligado? Tipo, muita gente simplesmente, inclusive no início eu fazia isso, pegava samples de músicas antigas, ou até samples no Looperito, enfim. Tem gente que faz isso e clica e arrasta pro projeto, e lá tem a sua melodia em uma faixazinha de áudio ali que fica se repetindo. Velho, eu vou te falar o porquê que isso não é da hora, sacou? Porque é o seguinte, você vai lá, você pega um sample que já tá pronto, você arrasta pro seu FL Studio, pro Ableton, enfim, tanto faz, sincroniza ali com sua percussão que você fez, às vezes você tem até sample loop de percussão, tá ligado? Enfim, você pega e arrasta, e mano, praticamente ali o beat tá pronto. Só que qual é o problema? O problema é o seguinte, o problema é você pegar o loop e deixar ele como tá, e repetir esse loop várias, diversas vezes, tá ligado? Sem adicionar os seus próprios instrumentos por cima e etc. Por quê? Tem duas coisas aí, o seu beat vai ficar muito repetitivo, e a terceira coisa, ó, e a segunda coisa é, algum outro beatmaker pode usar o mesmo sample que o seu, mano. E isso já aconteceu milhões de vezes comigo, tá ligado? Eu tava até com um clipe pronto pra lançar, e de última hora eu tive que mudar alguma coisa do beat, tentar disfarçar aquilo ali, pra não ficar igual com o beat que algum MC famoso lançou, com o mesmo sample que eu, uma coincidência total, tá ligado? Pô, eu tive que mudar isso aí no início da minha carreira, tá ligado? Quando eu não manjava de fazer melodia. Então, mano, qual o problema? Muita gente pega esses loops, eles não alteram nada, eles não botam sua própria melodia por cima. Eu não sou contra você usar sample, nem loop e etc. Eu só acredito que ele se torna uma amuleta, porque você não consegue, você meio que se apega aquilo, você meio que não se importa, muitas vezes, em alterar aquele loop durante o som. E outra coisa, mano, é que você fica deficiente na produção musical, mano. Quando você for pra um estúdio, você vai ficar arrastando loopzinho pra lá e pra cá, mano, tá ligado? Então, meio que, eu encontrei essa solução. Primeira solução, usar loops, os samples, a internet, prontos. E a segunda solução, pra aprender teoria musical. Só que, é o seguinte, essa primeira solução, eu já disse que ela me limitou bastante, inclusive eu perdi três anos por causa dessa primeira solução, tá ligado? Três anos que eu perdi fazendo beat medíocre, tipo, medíocre, pra quem não sabe, é mediano. Durante três anos eu fiz isso e, poxa, não evolui em nada, tá ligado? Depois que eu tentei aprender teoria musical, eu falei assim, pô, eu dei um basta, mano, chega. A partir de hoje eu paro de usar loop e eu vou começar a fazer minhas próprias melodias, cara. Chega essa bosta de ficar fazendo, usando loop dos outros, melodia dos outros, tá ligado? E etc. Então, velho, foi aí que eu decidi aprender a teoria musical. Só que, mano, quando eu decidi que eu tinha que aprender a teoria musical, tá ligado? Basicamente isso. E, mano, velho, quando eu decidi fazer isso, eu literalmente ia pro YouTube, assistia, eu ia pro YouTube, assistia um monte de vídeo que pra mim não falava nada. Literalmente várias informações, mano, uma enxurrada de informações complexas que não me facilitavam o entendimento e me deixavam cada vez mais confuso. Então, tipo, eu ia pesquisar sobre teoria musical no YouTube e, velho, minha mente explodia de tanta informação e, tipo, literalmente, quanto mais coisa eu pesquisava lá, mais eu ficava confuso pra cacete, tá ligado? Muito confuso, mano. Tipo, eu acho que mais alguém aqui deve se identificar com isso, mano. Tá ligado? E, tipo, velho, literalmente, quanto mais eu buscava, eu buscava, ah, beleza, tem que aprender sobre isso. Ah, modo mixolid, ah, vou mergulhar nisso, ah, acorde sétima com nona. Eu não entendia nada, mano, tá ligado? Se eu entendia, eu aplicava. Tipo, o que eu entendia, eu tentava aplicar na minha produção, mas, simplesmente, eu me dava conta que tinha aprendido, na maioria das vezes, um monte de coisa que eu não ia usar nunca, tá ligado? Então, é isso que acontece, velho. Você vai no YouTube, você vê um monte de pocaria, tá ligado? Pocaria não. Um monte de informação que, tipo, sei lá, você vê um vídeo de teoria musical, às vezes o cara tá querendo ensinar uma pessoa a realmente improvisar no piano, mano. Você não vai precisar improvisar no piano pra fazer beats de alta qualidade, ligado? Você não vai precisar reger uma orquestra pra aprender a reger uma orquestra, ler, sei lá, da batura, do bagulho que os caras fazem, assim, no papel, pra você aprender a fazer beats de alta qualidade, mano. Beats profissionais, realmente, que as pessoas queiram ouvir. Não, você não precisa disso, mano. O que eu descobri nesse tempo, eu descobri, é que eram apenas algumas coisas que eu precisava realmente aprender pra conseguir fazer os meus beats e melodias profissionais, tá ligado? Sim, rapaziada. Você não precisa ser um mestre em teoria musical, beleza? Mas também você não pode ser um cara que não sabe absolutamente nada. O que é que eu vou explicar aqui pra vocês, inclusive vou explicar mais ou menos na prática como é que vocês podem aplicar isso. velho, são pequenas informações, são poucas informações que você, utilizando em sequência, você vai conseguir já tirar suas próprias melodias, suas melodias profissionais, tá ligado? E sem ter que realmente aprender tudo sobre teoria musical, mano. Porque vá por mim, se você quiser realmente estudar e aprender tudo sobre teoria musical, você deve demorar uns 20 anos e você não vai ter estudado tudo, tá ligado? Porque esse bagulho é muito grande, mano. E eu acho que vocês se identificam com isso, mano. Muita gente vai no YouTube e se perde pra caralho nessas informações, tá ligado? Então, rapaziada, conclusão. Não, você não precisa aprender tudo sobre teoria musical pra fazer beats profissionais, tá ligado? Você precisa aprender aquilo que você realmente vai usar e aplicar na ordem certa. E aí